Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Iniciando mais um vídeo para vocês, pessoal, mais um dia de trabalho Hoje, domingão, estamos aqui parados no posto Complexo Madeireiro Aqui em Ulianópolis, ou Ulianópolis, uma coisa assim Vamos aqui, ó, cargueirão já pronto aqui Vamos dar início aí, mais uma viagem para chegar no destino final hoje, galera Vamos lá? Vem comigo, saindo daqui então do posto Complexo Madeireiro em Ulianópolis Vamos que vamos, galera Vamos fazer aqui, ó, um retorno aqui dentro do pátio do posto mesmo, pessoal Para acessar a rodovia BR-010, sentido Belém do Pará, pessoal São 5 horas e 10 minutos, 26 graus aqui na cidade de Ulianópolis Aqui no posto Complexo Madeireiro Vamos retornando aí aos trabalhos Para chegar no cliente hoje E fazer essa descarga com sucesso, galera Então, pessoal, faltando 367 quilômetros para chegar no cliente Mais precisamente na cidade de Marituba, no Pará Novo cálculo da roda Entre na próxima à esquerda Depois, entre na próxima à direita Então, pessoal, era para mim estar longe Não era nem para mim dormir nessa cidade aqui O verbo está bem para frente da tal de Paragominas Mas, devido aí a uns... Devido a uns probleminhas que eu tive aí nos dois postos fiscais aqui da divisa de estado, pessoal Acabei me enrolando aqui em Ulianópolis O primeiro posto fiscal lá da divisa do Maranhão Com o Pará, que é o Itinga do Maranhão Itinga, aliás, né? Que é o posto fiscal lá de Itinga do Maranhão Me segurou lá Mais de uma hora e meia Aí já ficou bem tardão para sair de lá Aí chega no posto fiscal Itinga do Pará Mais uma hora e meia, galera É complicado, viu? Resumindo Perdi três horas ontem Nesses dois postos fiscais Aí eu não consegui Andar muito como eu pretendia Mas, pessoal Eu estou acostumado Não ligo mais, não Paciência, né? Fazer o quê? É complicado, é Mas A gente A gente toca o barco para frente E vamos que vamos, galera Vamos em frente Que atrás vem, gente Vamos acelerar aí o carrão E se Deus quiser A gente chega hoje Com um tempo de sobra lá Para fazer A entrega para o cliente Hoje Eu estou reiniciando a viagem Um pouquinho mais cedo, né? Nos vídeos anteriores Eu saía depois das seis Hoje eu estou saindo Bem antes das seis, né? Para ver se adianta um pouquinho A situação Certo, pessoal? Então vamos lá KM 106 Da BR-010, pessoal Amanhecendo o dia Aqui No estado do Pará São cinco horas e cinquenta minutos O dia já clareou E vamos Na tocada aí, pessoal Vamos finalizar essa viagem hoje No horário marcado Se Deus quiser, pessoal Voltando Voltando Trezentos e Vinte quilômetros Na chegada No cliente Pessoal, são seis horas e cinco minutos Estamos aqui Estamos aqui na BR-010 Direcionado e indicado ali A Belém do Pará Pessoal, mandar um abraço aqui Para uns inscritos aqui Para mim Que pediu o abraço Então vamos lá O Luiz Carlos Modesto Ele mora em Itaquera É, ele mora em Itaquera O filho dele é motorista também Faz entrega na região de Jundiaí O filho dele é o Rafael Ele está pedindo Me mandar um abraço Para o Rafael O filho dele Um abraço, Rafael Deus abençoe Estamos juntos e misturados É, ele falou que depois da pandemia Pretende fazer uma viagem aqui Para Belém Belém do Pará Isso aí, companheiro Vem que vem Vem para Belém Vem para Belém Que a estrada está boa, viu? BR-153 Até Vanderlândia De Vanderlândia BR-226 Até Itinga Mais ou menos Depois é a BR-010 BR-010 É isso aí, pessoal Vamos respondendo mais um aqui Mais um aqui Escrito Danilo César Ele perguntou para mim, pessoal Se quando eu chego Na cidade do destino final Se eu tenho carga Já preparada Ou se é a firma Que arruma as cargas Então, amigão Quando eu chego na cidade Eu descarrego Ligo para a firma Aviz que eu já estou vazio E a própria firma, galera Que me arruma a carga Eu não passo nada Só dirijo Tem lugar que a gente vai carregar Que nem a mão na porta do baú A gente coloca Só encosta o caminhão na doca Tira para fora Da doca Eles abrem a porta Fecha a porta Lacra Eu não faço nada E ele perguntou também Se O abastecimento Como que funciona O abastecimento funciona assim, amigão A gente tem as redes de posto Credenciado Que a gente abastece Certo? Precisou abastecer Só dá uma ligadinha na empresa Fala Precisa abastecer Ele fala Tem tal posto assim Na tua rota Você vai abastecer Que nem agora aqui Eu abasteci no posto Marajó de Cariri Ele já me passou O próximo posto para hoje Posto Marajó de Belém Então é assim que funciona, pessoal E ele perguntou também Como que eu faço Para me almoçar Jantar As minhas despesas Então, amigão Quando a gente abastece E completa os tanques A gente ganha O vale-refeição O vale-brinde, né Que vale por Vale-rodízio Self-serve PF Aí a gente come no restaurante Quando não abastece A gente faz a comida Na caixa de cozinha, pessoal É A gente faz A própria comida da gente A gente faz na caixa de cozinha E é isso daí, pessoal Vamos para mais um aqui Vamos para mais um aqui José Augusto Ele mora no Pontal do Araguaia Mato Grosso Ele diz que é motorista também Um abraço para você, José Augusto Tamo junto e misturado Pessoal Vocês aí que querem Que eu mande um abraço Mande um alô Responde Responder suas perguntas Manda para mim Faz igual esses amigos aqui Manda no meu WhatsApp Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário Galera É Fica mais fácil Para mim responder vocês Porque daí Pelo menos eu sei De onde vocês estão falando Vocês mandam teu nome Completo A cidade e o estado Que vocês estão falando É mais fácil Para mim responder vocês Do que nos comentários Nos comentários eu fico perdido Certo, pessoal? Então Abraço a vocês aí Que eu respondi Ótimo domingo A todos vocês E vamos que vamos Vamos em frente Que atrás vem gente Vamos que vamos, galera Por aqui uma carreira dessa É doido E aí O camarada faz uma loucura dessa aí Passa pra gente que nem um doido Aí chega ali no primeiro posto Tá parado lá encostado no primeiro posto Como eu já vi vários motoristas fazer isso Passa pela gente que nem um louco Faz cada doideira Aí anda ali uns 20, 30 quilômetros Chega lá no posto Primeiro posto tá lá encostadão lá bonito E eu pego e passo ele de boa Não dá pra entender esses caras Nessas carreiras doidas deles não Vai fazer o que né Cada um é cada um Passando aqui na Vila Najibão Aqui no Pará Vila Najibão Nome da Vila Dá uma paradinha nesse posto aí Que é o Alto Posto Najibão Dá uma paradinha pra tomar um café Esticar as canelas E já em seguida Dá continuidade a viagem Faltando 280 quilômetros Pra finalizar o dia de hoje Paragominas Paragominas Aqui é a rede de Dom Pedro Vamos ver se o restaurante tá aberto Dá uma paradinha no restaurante Nossa Cargueirões da Avan Estão tudo aqui encostado Interim Faltando 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 Parece que o restaurante aqui está fechado Se inscreva no canal Deu uma ré aqui Que o cara do nove eixo vai sair ali Aí é show de bola Nove eixo nada É trinta metros Mas tem dois, três, quatro, cinco, seis eixos Só e é trinta metros Isso aí só puxa coisa leve Bom pessoal, retornando aqui A viagem, né Já parei aqui no posto Já descansei um pouquinho Tomei um cafezão E agora Agora vamos acelerar aqui Só não vou falar onde é que eu vou parar agora Porque eu não conheço nada aqui Mas vamos acelerar aqui Um trecho bom aqui, galera Vamos que vamos Saindo aqui do posto Najibão, Rede Dom Pedro Aqui na Vila Najibão Em Paragominas Aqui no Pará É, Bolsonaro aqui Tá com pressão É isso aí BR-010 Cayenne 162 Paragominas 10 quilômetros Mãe do Rio 107 Belém 293 E aí É Canto 107 É 5 117 Í É É É É É É Passando mais um posto. 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 que eu falei pessoal, os caras vão numa carreira doida, aquela carreira louca, aí o primeiro posto que vê ele entra no posto, eu não sei pra que é essa carreira, pessoal vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos aí que estão inscritos no meu canal, Deus abençoe a todos, muito obrigado a vocês que estão inscritos no meu canal, obrigado a vocês aí que estão compartilhando, comentando, deixando seu like no meu canal, agradeço mesmo de coração, um ótimo domingo a todos e até o próximo vídeo pessoal, ah e não esquece hein, telefone na descrição do vídeo e no primeiro comentário, certo pessoal, para vocês fazerem pedidos aí de vídeo, pedir alô, pedir abraço e etc e tal e tirar curiosidade, de boas idades, certo galera, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo